Ah, eu coloquei um silicone bem grande para o meu marido não ficar olhando para outras mulheres peitudas. Ah, eu também coloquei prótese aqui no meu bumbum aqui para ele ficar bem grandão para o meu marido não me trair com outras mulheres bundudas. Gente, eu não acredito que vocês colocaram silicone só para o seu marido não trair vocês com outras mulheres. Pelo amor de Deus, gente, vocês tem que colocar silicone para a sua autoestima pessoal e não por causa do seu marido para ele não trair ou nem olhar para outras mulheres. Gente, tem que cuidar mais da saúde, saúde é tudo. Quando o homem é vagabundo, você pode colocar nariz, peito, bunda, boca, até implantar um cu a mais que ele vai te trair com outra mulher. Então, por favor, cuide mais da saúde de vocês, tá? Porque a saúde é tudo. Em primeiro lugar, se o marido de vocês trair vocês com outra mulher, de graças a Deus, porque ele não presta. Que homem que valoriza a mulher, que ama a mulher, a mulher pode ser feia, pode ter um cabelo, só um fio de cabelo, não precisa ter bunda, não precisa ter peito. O homem valoriza a mulher, ama a mulher do jeito que ela é. Agora, se o homem não ama a mulher, é maior que pode colocar silicone, colocar de tudo, ele vai atrás de outra mulher. Então, se valorizem mais e se amem, tá? Que homem que presta valoriza a sua mulher e não vai correr atrás de mulher de rua por causa de um silicone a mais, de uma bunda a mais, de um peito a mais. Se ame, mulherada. Se ame, mulherada.